Pergunta número 7 é o Walter Vicentim. Ele diz, boa noite, sou instrutor de trânsito aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. Minha dúvida é, os alunos que terminam as aulas práticas exigidas pelo DETRAN podem se auto-colocarem no exame prático? Digo isso por ter dificuldade em administrar mais aulas extras aos alunos que não estão aptos ainda para o primeiro exame, mas alegam que têm concluído as aulas exigidas pelo DETRAN, então eles querem fazer o exame e não querem fazer mais aulas. O problema é que nós, instrutores, temos um índice de aproveitamento nos exames práticos. Como podemos ser cobrados de uma coisa que não temos culpa? A dificuldade é do aluno? O DETRAN pode nos punir? É, Walter, esse é um assunto polêmico e eu concordo com você totalmente. O Conselho Nacional de Trânsito estabelece um mínimo de aulas, 20 aulas práticas de direção, e o candidato já cumpriu com o que é exigido pela legislação e, portanto, se ele já cumpriu, ele pode sim fazer exame. Pode fazer exame. Agora, o problema é você, autoescola, ser punida porque não atingiu o índice mínimo de aprovação, sendo que a autoescola não tem autonomia para segurar esse aluno. Se ele concluiu a carga horária, a autoescola tem que emitir o certificado dele e ele pode fazer exame. Olha que legislação controversa, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha um termo lá de responsabilidade onde o aluno assinava, eu estou ciente de que a avaliação do meu instrutor demonstra que eu não estou apto por isso, isso, isso e isso, tem que pontuar, não pode ser uma coisa genérica, não pontuar, ele não está preparado nisso, não está preparado naquilo. O ideal é que, inclusive, você faça o controle, o monitoramento de aula por aula, para depois, uma possível contestação, seja frente ao DETRAN, de forma administrativa ou até judicial, você ter o máximo de fundamentos e argumentos para poder sustentar aí a sua defesa, tá? E eu penso, sim, que o índice de aprovação exigido pelo CONTRAN não pode levar em consideração esse aluno que ainda ciente de que não estava apto, quis fazer exame. Faz a declaração, especifica lá onde que ele estava pecando, o que estava faltando e se resguarde nesse ponto aí. Contudo, proibir ele de fazer exame, infelizmente, a autoescola não pode.